Quando você se sentir um idiota, lembre-se que existe o MBL. O Mamãe Falei, deputado estadual por São Paulo, Renan Santos, membros do MBL, foram agora pra Ucrânia. Agora a gente tá salvo, né? O pessoal ucraniano aí com certeza tá vibrando com dois idiotas chegando no país. Dá só uma olhada aqui nesse vídeo. Pessoal, eu tô com Renan aqui, nós estamos em Frankfurt, acabamos de descer e vamos embarcar pra Viena, onde a gente vai de cabo, atravessar a Eslováquia pra chegar na fronteira com a Ucrânia e ver se a gente consegue entrar. O que a gente viu ultimamente aqui. Ou seja, o objetivo deles não existe, né? A gente vai passar ali de carro e ver se a gente consegue entrar. Pra quê? Me fala, pra quê? Isso aqui é um nível mais baixo de oportunismo existente agora, que é utilizar aí de uma guerra pra poder ter ganho político. Durante os quatro minutos de vídeo que eles postaram, eles simplesmente ficaram falando sobre isso aqui. Dá só uma olhada. Acho que ficou claro, né? Pra todo mundo o que tá acontecendo, né? Nós vamos ver parte do bolsonarismo mais ideológico tentando dar um jeito de justificar o que o Putin tá fazendo. Não é que é uma guerra, né? Ele só tá fazendo um esforço ali. Não é que é um jogo de futebol. Então as pessoas dentro do estádio chutando uma bola só. Exatamente, exato. Velho, os caras tão utilizando um vídeo pra poder falar o porquê que eles tão indo pra Ucrânia e falando do Bolsonaro. Se isso não é um oportunismo político gigantesco pra poder ficar queimando a imagem do Bolsonaro, eu não sei o que mais é. Eu acho que inclusive muita gente que até gosta, né, desses idiotas aqui, estão contrários a isso. Porque realmente não tem cabimento. A realidade tá aí. A realidade tá aí. Vê quem quer. Tá bom? A realidade tá aí. Vê quem quer. Realmente. Enquanto tem essas notícias aqui, ó. Eu disse-lhe para fugir daqui. Pai chora morto pelos bombardeios russos na Ucrânia. Tem dois oportunistas, um lixo de pessoa, indo pra lá pra poder ficar ganhando midiazinha. Pra poder ficar falando contra o Bolsonaro. E a estratégia deles eu já disse, mas eu repito aqui pra vocês. Enquanto o presidente tem uma nação pra poder guiar, eles possuem um mandato pra poder amplificar. Ou seja, eles precisam de algo pra poder reaparecer novamente. Mas é uma tentativa desesperada de aparecer. Por exemplo, quando eu viajei, eles ficaram falando pra todo mundo, espalhando fake news, de que era com o dinheiro público que eu estava indo pra minha viagem. Mas eu não vou descer até o nível deles, não. Realmente, pra lamentar, gasto dinheiro dele com o que ele quiser. Agora, algo que eu não fiz, e que eles estão fazendo, é ficar utilizando de uma guerra. Pessoas que estão desesperadas, sofrendo. Pessoas que estão ali, realmente, sabe, morrendo por conta de uma guerra. Dois idiotas desses daqui indo lá pra Ucrânia pra poder ficar fazendo mídia. Ai, Nicolas, mas eles estão indo lá pra poder informar. Ele foi eleito pra ser o quê? Jornalista, ele foi eleito pra poder cuidar lá da Ucrânia. O que que tá acontecendo? Isso é só uma forma desesperada de voltar ao cenário, já que eles perderam por completo, total credibilidade. E qual que é a estratégia aí? Por que que eles ficam falando tanto do Bolsonaro e do presidente? Que enquanto, né, eles ficam colocando uma meta inatingível pro presidente de governança, O presidente devia fazer isso, ele devia fazer aquilo. Eles ficam simplesmente no campo das hipóteses. Ele deveria fazer aquilo, ele deveria fazer isso. Agora, vou fazer uma pergunta pra você bem sincera. Você acha que esses dois aqui que estão aparecendo aqui na tela, eles conseguiriam comandar um país? Você acha que eles conseguiriam comandar um país? Ou seja, são dois moleques, não no sentido de idade, mas no sentido de mentalidade, de pessoas que estão utilizando de uma guerra pra poder aí simplesmente ter um ganho político. Realmente, nem a esquerda chegou a esse ponto pra poder ter oportunismo em cima de uma guerra. Então, se você ainda, adolescente, cai na balela, diz que o MBL é legal, porque ele é descolado, ele faz meme, e você acha que esses caras deveriam estar comandando um país ou comandando um estado, né, como São Paulo, você tá completamente enganado. É simplesmente uma das coisas mais ridículas que eu já vi em toda a minha vida, de pessoas utilizando aí uma guerra pra poder se promover. E eu tenho certeza que eles vão utilizar, né, os fakes deles aí, porque quando eu posto um tweet, vê um monte de fake, né, do MBL, você vai lá no perfil, é só compartilhamento do MBL, ou seja, é um fakezinho lá, um robozinho, que eles gostam de chamar a gente, né, mas eles utilizam isso pra poder colocar lá, meu Deus, como o Arthur Duval é corajoso. É, eu tenho que dar os créditos pra ele, ele é muito corajoso. Deixa de ser idiota. Você acha que esses caras realmente estão preocupados com o Crânia, preocupados em chegar lá e ver o momento histórico? Presta atenção. Isso não é coisa pra pessoas imaturas como ele, não. Então para de cair na balela aí desses caras, e se você até hoje não caiu a sua ficha, que pelo menos caia agora, né? Imagina se sou eu fazendo isso. Ah, meus amigos, já era. Eu era o cara mais oportunista do mundo, e eles teriam razão. Então não é diferente com eles. O vídeo aqui é só hoje pra mostrar mais uma vez a hipocrisia, mas acima de tudo, a canalice desse movimento chamado Brasil Livre.